É o Porto das Barcas, as ruínas do Porto das Barcas, Barnaíra. Aí chama a atenção aqui, esse paredão aqui, esse paredão está escorado ali com as madeiras ali, né? Mas ele já está todo torto. É bastante torto. Isso é uma traseira anunciada. Aí pode cair e virar a qualquer momento sobre uma pessoa. É um perigo. Paredão desse deve ter o quê aí? Uns 3 metros de altura, 3,5. Imagina, sem nenhuma segurança. Muito bonito, muito perigoso. Porto das Barcas, Barnaíra.